A segunda guerra mundial que aconteceu entre os anos 39 e 45 foi o maior conflito do século 20, com o maior número de vítimas da história da humanidade. Estima-se que durante o conflito tenham morrido aproximadamente 27 milhões de soldados e 25 milhões de civis, dentre esses 6 milhões de judeus. E hoje vou te falar 5 fatos da segunda guerra mundial. Para não perder nada, assiste até o final e se quiser deixa aqui seu like e vamos para o vídeo. Número 1 Invasão da Polônia pela Alemanha 1939 Um dos principais motivos da segunda guerra mundial foi o desejo expansionista do império alemão. Em 1938, Hitler já havia anexado a Áustria e territórios da então Tchecoslováquia ao seu império e a Polônia era o seu próximo alvo. Prevendo uma invasão alemã, a Polônia assinou um acordo com a França e com a Inglaterra. Por meio desse acordo, esses países comprometiam-se a dar um apoio militar à Polônia caso a Alemanha invadisse seu território. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadem o território polonês e iniciam os combates. O exército da Polônia não era bem equipado e não conseguiu resistir aos ataques. Mas, tampouco, pôde contar com o apoio da França e da Inglaterra como previa o acordo. A vitória alemã nessa invasão deveu-se a sobretudo a sua estratégia de guerra relâmpago chamada Blitzkrieg, uma tática inovadora que combinava ataques por terra e ar. Somente dois dias depois dessa invasão, Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha e inicia-se oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Número 2 Massacre de Babiá, 1941 Nos dias 29 e 30 de setembro de 1941, um fuzilamento em massa durante cerca de 40 horas deixaria quase 34 mil pessoas mortas na cidade de Kiev, na Ucrânia, durante a ocupação nazista na cidade. Kiev era conhecida por sua grande comunidade judaica e o nome do massacre refere-se ao local onde o fuzilamento foi realizado, uma ravina chamada Babiá. E aí, tá gostando desse vídeo? Esse vídeo é um vídeo especial sobre a Segunda Guerra, dá um trabalho enorme. Então se você quiser se inscrever, deixar seu like e se puder assistir até o final, vai ter uma grande surpresa para você no final. Então acompanhe esse vídeo todinho e vamos continuar. Número 3, Cerco Alenigrado, 41 a 44. O Cerco Alenigrado, cidade da União Soviética, foi uma ação de brutal violência das tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de terem assinado um pacto de não agressão em 39, Alemanha e União Soviética eram rivais e a possibilidade de um conflito era quase inevitável. O primeiro ataque de Hitler à União Soviética foi a Operação Barbarossa em 41, quando cerca de 3,6 bilhões de soldados da Alemanha invadiram a União Soviética. O exército alemão chegou muito próximo da capital Moscou, mas os soviéticos conseguiram afastá-los. No pior período do cerco, acredita-se que morriam cerca de 20 mil pessoas por dia. A população fazia de tudo para conseguir alimentação e foram registrados, inclusive, casos de canibalismo. Número 4, Ataque à Base Naval Americana, Pierre Harbour, 41. No dia 7 de dezembro de 41, o Japão ataca de surpresa à Base Naval Americana, localizada no Havaí. O alvo foi escolhido devido aos interesses de expansão territorial do Japão nas ilhas do Pacífico. Esse ataque causou cerca de 2.500 mortes. Porém, o objetivo da ação, que era a destruição completa da base naval, não foi alcançado. Muitas embarcações americanas foram danificadas, mas a indústria naval dos Estados Unidos conseguiu recuperar as percas em pouco tempo. A partir desse ataque, os Estados Unidos declararam oficialmente guerra ao Japão, que só se encerraria com a reedição do Japão após os ataques de Hiroshima e Nagasaki. A invasão da Normandia, dia de 1944. A invasão da Normandia, costa norte da França, aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Parte da França estava tomada pelos alemães e essa invasão foi feita pelos países aliados, com o intuito de que as tropas alemãs recuassem. Nesse dia, conhecido como dia D, cerca de um milhão de soldados, aproximadamente um milhão de soldados dos países aliados, entraram no território francês pelas praias da região da Normandia. A vitória dos aliados nessa invasão se deveu ao fator surpresa. Os alemães estavam imaginando a invasão do território, porém enganaram-se quanto ao local por onde isso aconteceria. Além disso, o general Eisenhower, dos Estados Unidos, recebia informações através de espiões interceptadas dos nazistas, o que facilitou o ataque. Esse episódio, junto com a batalha de Stalingrado, foi um dos marcos do início da vitória dos aliados no conflito mundial. E aí, chegou até aqui e está gostando desse vídeo? Agora você vai receber um bônus, que é, nós vamos falar um pouco sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. No começo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil optou pela neutralidade. Getúlio Vargas governava o país como ditador desde 1937, quando deu o golpe de Estado. Apesar da simpatia que ele e integrantes do governo tinham pelo nazifascismo, no primeiro momento a neutralidade prevaleceu. O Brasil, como tinha acordos econômicos com potências europeias e qualquer posicionamento brasileiro, poderia comprometer esses acordos. A situação passou a mudar a partir de 1942, quando o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, visitou o Brasil e teve um encontro com Vargas no Rio Grande Norte, em Natal. A base aérea da capital pontiguar era extremamente estratégica para os aviões aliados deslocarem-se pelo Atlântico e atacarem o eixo no norte da África e, em seguida, no sul europeu. O Brasil cederia a base aérea de Natal e, em troca, os Estados Unidos concederiam empréstimo para Vargas continuar sua política de investimento na indústria de base. Assim, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os alemães e declarou guerra ao eixo. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, o Brasil enviou tropas para a guerra na Europa. Em 1944, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar contra as tropas nazistas na Itália, apesar da rendição italiana no ano anterior. O país ainda tinha muitas tropas alemãs por lá. A participação da FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi vitoriosa, pois derrotou várias tropas inimigas. A vitória mais conhecida foi a conquista de Monte Castelo. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a Segunda Guerra e fatos que aconteceram. Se gostou, você já sabe. Nem que eu já falei duas vezes aqui no vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje em dia.